Pessoal no ar, vamos a isto. Bora lá, bora lá. Bom, Mr. Trump, would you dare to begin with the questions? Realmente aqui, nunca tinha percebido que não é muito difícil. What is your name? Inês. Inês. Inês, yes, yes. Olha, podem parar com o flerte e andar com isto. We are talking, ok? Nunca. Como avalia your prestação in 5 to midnight? Ha! Worse than a woman? B, like a black. C, almost like a man. Bom, muito fraca, realmente. Mas vamos dizer almost like a man. Almost. Ok. Que é para não chegarmos ali. Filomena, qual foi o pior convidado que já estiveste no 5 para a meia-noite e porquê? Caramba, o pior convidado? Eu não me lembro muito bem de ter um convidado mau. E até seria muito desilegante a minha parte dizer a alguém, não é? Foi aí que... Mas não podes passar, tens que responder. O pior convidado que eu tive foi o Donald Trump, que me fez agora estar aqui nesta pessoa no ar. Sem dúvida nenhuma, o pior convidado foi o homem do ano de 2016. Senhor Trump. Estava claro que não esqueces de mim. Estava claro que não esqueces de mim. Almost, almost. Como esqueces de mim? Go ahead, Mr. Trump. O que farias, se eu tivesse pegado por você? A sério? Pá, teríamos que conversar sobre esse assunto. Segundo Trump, realmente... Oh yes, oh yes. E se pusesse o dedo num sítio onde o sol não brilha, mas realmente já lá estaria... Bom ano a todos que estão aí em casa. Bom ano. Dá-me num beijinho na cara e dizia para ir à sua vida. Era isso que vai. Menna, o que é que sentes que o 5 já teve e perdeu? Perdeu o tempo de antena. O 5 era 5 dias por semana. A 10 era de segunda à sexta. E agora é só um dia por semana. Perdeu o testosterona também. Perdeu muitos talentos. Ganhou outras coisas, mas perdeu principalmente o tempo de antena. Portanto, aí em casa, se querem o 5 todos os dias por semana, façam-se ouvir. Se a senhora fosse rica, como eu, antes querias, achar a Torre de Belém e transformar-se em um hotel para os turistas americanos chamados de Trump de Belém ou colocar Big Boobs. Colocar Big Boobs? Como é óbvio. Eu adorava, mas não tenho coragem. Eu gostava imenso de pôr Big Boobs. Faço aqui esta confissão. Mas não tenho coragem. Mas gostava muito. Muito bem. Estou rebolando. Filma na Cotela, quem é que sempre quiseste entrevistar, mas ainda não aconteceu? Porquê? Olha, houve uma vez na primeira série do 5 para a Meio Noite, há muitos, muitos anos, que nós fizemos uma campanha global, aliás, na RTP2, que era para termos no 5 a Lady Gaga. Estivemos muito perto. Eu sei que ela chegou a saber que existia um programazinho em Portugal que queria chateá-la, mas nunca aconteceu. Portanto, acho que a Lady Gaga seria, assim, a concretização de um sonho antigo. Muito bem. Vou-te fazer mais uma pergunta e, a seguir, vou dar a honra de ser Mr. Trump a terminar. Qual é a mensagem mais absurda que já recebeste nas redes sociais? Essa é a mensagem mais absurda. Eu recebi uma mensagem, aliás, foi bastante, foi há pouco tempo. Eu recebi a chamada Dick Peek. Sabem o que é? É uma fotografia de uma piroca. Acho que o nome disto tudo. Ora, como é que eu vou explicar? Foi uma sensação muito constrangedora. Foi a mensagem mais absurda que eu recebi. E a mensagem era tipo, era uma Dick Peek, era tipo, curtos? Não. Foi por falar em Dick. Mr. Trump, quero acabar... Era... É que era assim, estou a ouvir. Era mesmo... Estavam menas, já percebemos, já percebemos. E era um bocado peludo demais. E pronto, porquê que estamos a falar disto? Não é novo, porquê que estamos a falar de Dick Peek? Mr. Trump, por favor. Mena. Sim. Can I call you Mena? Excepcionalmente. Mena. López Gonçalves, Inés, López Gonçalves, atira o cake at your face in your birthday. Como gostarias que fosse a tua revenge? A minha vingança será terrível. E, portanto, vai acontecer muito em breve. É isto que eu vou deixar para os telespectadores. A vingança será terrível, Inés López Gonçalves. E é com ameaça que terminamos esta pressão no ar, uma salva de palmas. Não, não.